E o Mauro manda aqui uma contribuição pelo Pix, manda uma pergunta que é o seguinte. Rui, apesar de o tema ser o Chile, poderia comentar um pouco sobre Biden ter ido à Ásia tentar amarrar os acordos do Quad, ou Mini-OTAN, e no mesmo sentido o estreitamento anunciado entre China e Rússia? Inclusive hoje o Ministério da Defesa russo disse que bombardeios estratégicos dos dois países patrulharam o Pacífico durante 13 horas. E foram parte do tempo escoltados por caças japoneses e sul-coreanos. É, a tensão mundial está crescendo, né? A gente tem que situar também os acontecimentos nacionais nesse panorama mais amplo, que é determinante, não é uma coisa... tem uma vaga influência. A medida que o imperialismo não consegue dar a volta por cima na questão da Ucrânia, e não vai conseguir mesmo, não tem como, eles procuram intensificar os atritos internacionais. A China está muito ameaçada. Tem muita coisa que está acontecendo no panorama ucraniano, com a Polônia e tudo mais, que é provocação que pode fazer com que a guerra espirre para o lado europeu, né? Então, nós estamos vivendo uma situação muito tensa. Quanto a isso aí, não há a menor dúvida. E vai... As contradições vão se acentuar, né? Não há nenhuma manifestação da política nem de Rússia e China e nem do imperialismo no sentido de chegar a um acordo, porque esse acordo é muito difícil. O único acordo possível aí seria sobre a base das condições que o imperialismo está colocando para esses países, né? E isso daí esses países não podem aceitar. A situação, ela é difícil para todos, essa aqui é a realidade, todos os governos. Então, a luta, nessas condições, a luta se torna inevitável.